Ae, mano, vai começar a Cyberluta! Daqui 25 segundos, galera, estamos aqui em World of Tanks, mas dessa vez vamos jogar um futebol com tanques e a gente pode atirar na bola, pode atirar nos outros e eu estou aqui com o Xamã Gomes e o Kid Jutsu, ó o Flávio Ricardo, né, mano? Exatamente, pessoal do meu canal também, estamos aí, vocês vão ver a minha câmera. Ninguém liga, mas ninguém liga também para o Sinks, então eu ia falar para todo mundo ver a câmera dele também, agora ninguém vai, beleza? Tá, vai, 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 já começou, mano, vamos lá. Legal o que você pode atirar? Carregando canhão, carregando canhão. Gente, não sei. Botão esquerdo, seu burro. Vai, caralho. Olha aí, eu errei o tiro, eu já errei o tiro aqui. Não, solta o Shift, solta o Shift. Nossa, o Xamã está loucão, velho, nossa, vamos tomar louco o couro, velho. Eu não vou tomar muito couro, é que nem o Rocket, velho, é tipo que nem o Rocket, só que você pode atirar nos outros. Eu tô em cima, a câmera tá em cima do meu carinha, velho. Ai, errei a bola. Vai, Kid. Nossa, eu tô metralhando o Kid, velho. Ai, eu tô tentando. Tem como mudar a câmera, velho, pelo amor de Deus, velho. Mexe o mouse. Ai, caralho. Não, tá em cima, velho, eu lembro que... Alguém me mandou um bagulho no TS aqui, velho, vamos tomar gol, velho. E foi gol deles. Ô, porra, mano, o Elton mandou um bagulho no TS, velho. Nossa, eu vou banir ele por uns 15 minutos, velho. Fechou o jogo aqui, velho. É, fechou o jogo aqui. Não, eu tô no jogo, mas minimizou, né? Aí é triste, né? Aí! Deu um tiro na bola e gol! Gol, caralho! Eu não faço ideia de como foi gol. Porra! Eu também não tenho... Como foi gol? Eu atirei na bola pra ela ir embora. A câmera é tipo em primeira pessoa, é isso mesmo? Não, mano. Aperta shift aí, caralho. O que você tá fazendo? Ainda mais, ela fica indo em cima do meu tanque. Tá falando. Ai, gente. Nossa! Eu tô parada, velho. Baixa, mano! Mas eu tô loucão aqui. Ai, errei! Tem que correr, não? Não! É um tanque, né, velho? Tem que correr. Pode correr. O que é o cara aqui? Tá atirado. Nossa, errei a bola, velho. Meu canhão tá carregando eternamente aqui. Meu Deus, mano. Não sei o que tá acontecendo, pessoal. Bate mesmo! Também não tem. Meu moleque tá preso na parede. Nossa! Um gol cagado! Vai, Kid! Boa! Atira na bola! Tô tentando. Aí, atirei. Mas o cara tava aqui. Vai! Bloquei, bloquei, bloquei! Atira nos caras também, na esteira, na esteira. Vai, mano! Ah! Tira essa bola daqui, velho! Ih, Dibro 2! Dibro 2! Partiu o Ronaldinho! Vai, vai, vai! Ih, Dibro 3! Ai, tiraram na minha esteira! Alguém continuou meu legado, pelo amor de Deus, velho! Só tem um... Só tem um... Só tem um tipo de tiro? Atirei eu aqui agora. É, acho que por enquanto sim. Ai, mano! Por favor! Vai, vai, Shaman! Vai, Shaman! Vai com o tank mesmo! Não precisa atirar, velho! Ai! Eu não sei o que tá acontecendo. Aí, pronto! Tô vendo a bola. Vai pra área, vai pra área, Shaman. Tô vendo... Nossa, a bola voltou com tudo, velho! Nossa! Que virada! Partida! Kid! Não erra, Kid! Não erra, Kid! Não erra, Kid! Errou, tá ligado? Desast... Não, mas eu tentei bater o nosso aqui na bola. Olha lá, olha lá, olha lá! Desast... Nossa, velho! Não sei falar, Tré! Tá mandando burro! Deixa aqui! Sai daqui! Qual que você quer pilotar aqui assim, velho? Deixa aqui! Ai, meu Deus! Nossa! Tem que demorar muito pra carregar! Tá! Vou pra cima! Vou pra cima! Ih! Olha os caras tomando chapéuzinho deles mesmo, velho! Eita, Preola! Olha o gol! Olha o gol! Virou passeio! Manda pra área! Ah, não tem ninguém lá! Cadê a bola? Cara, ali, ó! Vou dar um tiro lá! Agora! Boa! Dei um tiro lá! Aceito crítico, cara! Eu tô ficando mais atrás aqui! Aí! Bola na área, hein! Bola na área! Pra ninguém encabeciar! Vai, 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 vai! Mano, eu não tenho noção de onde tá meu tanque, velho! Porque essa câmera aqui é muito zoada, velho! Mano, certeza deve ter um jeito de mudar essa câmera aqui! Eu tô boiando! Ih, a bola vem pra cá e tá um a um, velho! Nossa, que loucura! Que absurdo! Ai! Olha só! Tô achando que tô indo pra frente e na verdade tô indo pra trás! Porque a câmera tá zoada, velho! Não! Você tem que olhar ali na esquerda! Embaixo na esquerda! Tem como que tá posicionado o teu tanque! Toma, Otaku! Vai se mexer não! Bora, 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 bora! Tá, vou fechar um cara aqui, ó! Ai mano! Zora a minha esteira, velho! Kid, salva essa bagaça! Zora a minha também! Ae! Tô de volta! Tô de volta na área! Agora que eu vi tem inimite de tiro, velho! Mandei pra lá! Fiz o que deu aqui! Ai, ai, ai! Bati na parede! Não dá pra você continuar, só por um tempo. Ih, acertei um aliado sim, que esplacei. Esses brothers aí, né? Caralho, tá foda, velho. Tô perdido no campo. Ai, meu Deus do céu, velho. Tô muito ruim, velho. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Vai, Kid. Eu não sei o que é pra frente, o que é pra trás aqui, velho. Eu nunca errei a bola da minha frente. Nossa, eu tenho que ver o vídeo do Xamã, velho. Deve estar no plano demais, velho. Caralho. Sai, pô, nossa. Não, 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 tira, tira. Boa, boa. Dá ré, dá ré, dá ré. Acertei o cara aqui. Acerta o crítico. Aê, tirei a bola daí, vai. Vai, Xamã, vai na bola. Eu não sei ir pra frente. Porra, velho. Estamos jogando com a menos, Kid. Xamã, Xamã Games tá difícil. Caralho, que é o meu, velho. Oh, meu, velho, velho. Oh, no. Eu tô acertando o crítico no cara aqui. Meu objetivo é desabilitar os caras. Ai, droga. Tô de puta cabeça aqui, velho. Vai, vai, tira do gol aí. Vai, Xamã. Para de ficar zoando aí, caralho. Joga direito essa bagaça, velho. Mas tira na bola. Eu não sei jogar, não, velho. Só atira na bola. Aí, atirei, atirei. A gente tá jogando com a menos, tá ligado? Ai, eu ferrei um e o outro me ferrou, velho. Ai, que raiva bem. Nossa, velho. Ah, você errei, eu tiro. Ih, agora eu ferro. O que você tá fazendo aqui de novo? Sai daqui, bola. Vai, recarrega. Ah, não acredito que eu errei, velho. Tem que ser na minha frente. Vai te acertar se você cair. Ih, rapaz. Olha a bola aí, ó. Olha a bola aí. Vai aqui. Vai, 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 vai. Eu vou tentar carregar a bola. Isso, vai. Leva ela. Leva ela embora. Eu vou tentar fazer uma manobra aqui. Pera, pera, pera. Vamos fechar a bola. Ah, o cara tá atirando a bola aqui. Sai daqui, cara. Para de fechar. Deixa comigo aqui. Ah, tá, vai. Eu não tô vendo a bola. Vai de ser aí, ó. Do lado esquerdo. Ih, agora fodeu, né? Nossa. Que loucura. Agora é com você, Xamã. Nossa. Ai, não vai fazer, não vai fazer gol. Sai, sai, sai. Sai, mano. Me mobilizaram, velho. Rapaz. Vai, 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 vai. Tá emocionante, bicho. 15 segundos. Ah, ferrer a esteira do cara. Vai. Vai, Xamã. Ó, o cara virou. O cara virou. O cara virou. Virou, né, Moisés? O cara virou. Dois segundos, um segundo. Aí. Tempo extra. Seja a primeira equipe a marcar. Mantenha a bola no campo. Ah, pô. Ou mantenha. Ah, tá. Ou mantenha, hein. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Nossa, ia ver que isso aqui é a maior loucura. Ah, não dá pra atirar ainda. Vamo lá. Vamo lá. Vamo. Fazer gol do meio de campo, hein. Eita. Nossa. Nossa, velho. Manda pra frente. Manda pra frente, Xamã. Manda pra frente. Não, pô. Xamã. Bola pra frente, Xamã. Mantenha no campo deles. Mantenha no campo deles. Mantenha no campo deles. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa a bola aí. Tem que manter lá, ó. Tem que completar até 100. Nossa. Não. Não, 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 não. Kid, volta, volta, volta. Fé com tudo. Tô voltando. Tô voltando. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Não tem noção nenhuma de tiro, velho. Eu tiro tudo da parede, velho. Ai, cara... Ah, não, velho. Passou, velho. Vai, Xamã. Tira essa bagaça aí. Boa. Boa. Nossa. Tocou bonito pros caras, velho. Já era. Caralho, velho. Primeira vez que acertei a bola, velho. Chamou um espião, cara. Primeira vez que acertei a bola, velho. O que aconteceu aí, velho? Nossa. Como assim? Nossa, tava pulando igual o Rocket aqui, velho. Não, errei. Não! Não, 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 não. Que sonho. Ah, a gente tava jogando com uma menos também. Foda. Fundeu, galera. Que vida triste. Sou bônus no Rocket, sou bônus aqui e tá foda. Fique aqui e consegui, velho. Osso, osso, osso. Da hora, da hora.